O secretário Bismarck, mas o senhor tem encontro nesta quarta-feira com operadoras, é isso mesmo? Isso, tem um encontro com as operadoras, sobretudo aquelas que vão tratar de realização, de promoção e organização dos eventos próximos a acontecer aqui no centro de eventos e também tratar com operadoras de fluxo turístico, no caso a CVC que temos encontro amanhã. A agenda do centro de eventos para 2013 está fechada, é isso mesmo, confirma? Não, ainda cabe muito, o centro de eventos é grande, apesar de termos um número bem superior àquilo que poderíamos ter dentro do centro de convenções atuais, nós vamos ter um número bem superior ainda, já temos e se Deus quiser aumentará, muitos eventos ainda acontecerão, estão ainda sendo em fase de negociação. E a alocação é 100% mesmo de aumento a próxima vez? Não, pelo contrário, nós temos um valor em 2014, que esse valor inclusive estaria abaixo ainda da média de mercado, e demos a título de subsídio um grande desconto para 2012 e 2013, então mesmo o preço de 2014 estará abaixo do mercado. Então, e isso é uma questão de você, como você olhou, 2012 acertado com as entidades de organização de eventos, demos um preço extremamente subsidiado, bem abaixo do que está Pernambuco. Agora, numa escala progressista que chegando em 2014, mesmo assim ainda estará abaixo do preço colocado.